Como tópico final do nosso curso, eu queria falar um pouco sobre a relação entre comunicação e educação das emoções, né? E emoção. A ideia é que você se comunica melhor, especialmente interpessoalmente, quando você conhece melhor os seus processos emocionais e consegue dominá-los, consegue controlá-los, consegue educá-los para desenvolver uma competência emocional adequada às relações interpessoais, especialmente dentro da empresa, no qual os excessos emocionais podem causar transtornos. Os principais objetivos da comunicação com competência emocional seriam captar o estado emocional do interlocutor e identificar a emoção que ele tem no momento para conduzir-se adequadamente. Então depende de uma atenção muito grande. Saber ouvir atentamente e ativamente o outro, procurando compreendê-lo e fazendo com que ele compreenda. Então você deve saber se expressar e prestar atenção no outro. Ter a mente aberta e fazer perguntas lúcidas durante a conversa. Então as pessoas, ao se comunicarem, estando prestando atenção nas emoções do outro, no momento da comunicação, podem pegar e procurar abrir a mente para o que o outro está falando. Não interromper o outro durante a conversa. Além de ser um elemento de boa educação, de boas maneiras, demonstram cuidado com o que o outro está apresentando, com o que o outro está falando. Estar disposto a trocar informações com o outro e perder-lhe sugestões. Então estaria aí abrindo o que o outro está dizendo, superando inclusive um dos elementos, um dos obstáculos da comunicação, que seria justamente a autossuficiência. Estar disposto a ouvir os outros. Facilitar a conversa e manter-se receptivo para boas e más notícias. Não pré-julgar, justamente, é um elemento muito importante. Saber lidar com questões complicadas. Saber ser neutro emocionalmente em relação a certos elementos, a certas questões. Especialmente no ambiente empresarial, isso é muito importante. Manter as emoções sob controle, ter serenidade nas decisões, serenidade ao ouvir, serenidade ao falar. Manter o estado de ânimo o mais neutro possível durante a recepção das mensagens, para que as decisões tomadas não sejam abruptas, não sejam feitas de maneira a prejudicar a decisão. O que é muito comum quando os estados de ânimo estão exaltados. Há uma divisão na nossa expressão corporal, na nossa comunicação humana geral, que divide linguagem corporal em mais de 50% da mensagem. Tom de voz leva mais de 30% e as palavras apenas 10%. Então você vê que é muito mais importante na comunicação interpessoal como o corpo se comporta e a tonalidade de voz do que as palavras. Então as mensagens são transmitidas por esse conjunto de elementos. E emocionalmente nós transmitimos muitas coisas que às vezes não pretendemos, justamente porque não conhecemos direito esse tipo de ferramenta de comunicação, que é o nosso corpo, o nosso tom de voz, além das palavras que queremos dizer. O outro elemento muito importante da comunicação e da emoção, que é o elemento que eu mais chamo a atenção, é a relação entre a comunicação e a empatia. Então os elementos que fazem com que eu me coloque no lugar do outro, você se coloque no meu lugar no momento da comunicação, no momento das mensagens serem trocadas, são muito valiosos para que você possa pegar e ouvir direito o outro. sentir o que o outro está dizendo de maneira adequada, certo? Superando as barreiras de comunicação. Então a empatia, ou chamado espelhamento, ou ainda em francês o rapport, significa você saber espelhar o que o outro está transmitindo, até para fazer ele perceber que ele está transmitindo alguma coisa inadequada, é uma ferramenta muito importante para a comunicação interpessoal. Essas técnicas servem, inclusive, para dentro do ambiente empresarial, primeiro, evitar problemas, e segundo, ter uma maior sinergia, certo? E uma maior eficiência nas relações internas, que novamente, se reflete nas relações externas. Bom, esse curso termina por aqui. Há muito mais a ser aprendido sobre comunicação empresarial, obviamente, mas eu espero que esse curso introdutório de comunicação e comunicação empresarial possa ajudar a qualquer espectador dessas mensagens a pelo menos conhecer um pouco sobre essas técnicas, essas ferramentas, e essa utilidade da comunicação e da comunicação empresarial. Muito obrigado e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto